Bom dia alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto que é um pouquinho complicado, mas vocês vão entender com certeza. Nós hoje estudaremos o estudo dos porquês, os quatro porquês que existem na língua portuguesa. Como unidade temática e prática de linguagem, nós temos a análise linguística e semiótica, objeto do conhecimento, o uso dos porquês e a habilidade é F07LP10, que é utilizar ou produzir textos de conhecimento linguísticos e gramaticais, modo e tempos verbais, concordância nominal e verbal, pontuação e etc. E é aí que vai entrar a utilização do porquê, a importância da utilização correta dos porquês para o processo de concordância. Espero que vocês gostem da aula e consigam compreender de maneira adequada. Nós já começamos falando sobre os quatro tipos de porquê. Nós devemos saber que na língua portuguesa, apesar de a sonoridade ser igual, nós, quando falamos o porquê, nós não percebemos nenhuma diferença no nosso auditivo, né? Os porquês, eles apresentam sons idênticos e é por isso que a gente vai ter um probleminha da escrita. Quando nós vamos escrever, nós não conseguimos identificar qual a diferença de colocação entre esses porquês, mas nós temos que entender que na escrita temos regras específicas para utilizar os porquês de maneira adequada. E esses porquês, eles são quatro. Apesar de nós só utilizarmos, na maioria das vezes, na língua portuguesa, na nossa escrita do dia a dia, que é a abreviação do porquê, que é o PQ, muito utilizado em aplicativos de mensagens rápidas, como o WhatsApp, o Instagram, o Messenger, que são aplicativos que demandam do leitor, do escritor, do locutor e do interlocutor que a mensagem seja respondida de maneira quase instantânea, o que leva a pessoa a fazer vários tipos de abreviações e no meio disso nós temos o porquê, que ele também vai ser abreviado. Então, é por isso que a gente sente dificuldade em conteúdos como esses. Por que nós não utilizamos na prática de maneira adequada? Mas os porquês, como eu já falei anteriormente, são quatro. Por que junto e sem acento? Por que junto e com acento? Por que separado e sem acento? E o por que separado e com acento? Vocês vão já começar a entender onde se utiliza cada um deles. Por que separado e sem acento? Olhem aí. Nós temos o primeiro porquê, separado e sem acento. Geralmente utilizado, na maioria dos casos, em frases interrogativas e no início dessas frases. Olhem aí. Começamos pelo exemplo, não é? Por que você me deixou esperando todo esse tempo? O porquê vai iniciar uma frase interrogativa. E por isso que ele é separado sem acento. Esse porquê é muito utilizado por nós, professores, quando estamos escrevendo uma questão no quadro para vocês e nós iniciamos a pergunta justamente com esse porquê aí. Certo? Por que? Frases interrogativas se iniciam com porquê, separado, sem acento. Ok? Mas ele também pode ser utilizado em frases afirmativas, desde que no seu emprego esteja subentendida a ideia de motivo, causa, razão, pelo qual ou para quê. Olhem aí. Não sei porquê esse aluno é tão rebelde. Se indica razão, certo? Se indica motivo, se indica causa, se indica razão. Apesar de ser uma frase afirmativa, esse porquê vai ser separado e sem acento. Ok? É um assunto que se a gente prestar atenção direitinho, nós conseguimos entender com facilidade. Por que junto sem acento? Olhem aí. Por que junto sem acento? Quando a pergunta é acompanhada de uma... De uma o quê? Quando a pergunta é acompanhada de uma hipótese de resposta. Olhem aí. Você não veio votar porque é contrário ao projeto? Olhem aí. Esse porquê ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar ligando uma oração a outra, mas dando uma ideia de resposta, não é? Dando uma resposta hipotética. E por isso que esse porquê vai ser junto e sem acento. E nós também temos outra utilização do porquê quando vai introduzir uma explicação, que é aquela famosa conjunção, que vai ligar uma oração a outra. Como nós temos aí no exemplo, o deputado disse que votou contra o projeto porque o considerou lesivo aos interesses do país. Esse porquê aí nós classificamos ele como conjunção, certo? Quando ele vai estar ligando uma oração a outra, o porquê sempre vai ser junto sem acento, ok? E sempre vai dar a ideia de explicação, beleza? Tranquilo, não é? Vamos para o próximo. Porquê separado com acento? Olhem aí. Como eu utilizo esse porquê separado com acento, professor? Quando colocado no final da frase ou antes de pausa, se tiver sentido de motivo ou razão pela qual. Olhem aí. O cantor estava inquieto, sem saber porquê. E esse porquê aí, ele também vai ser utilizado em frases interrogativas, onde o porquê vai aparecer lá no fim da minha frase e não no início, certo? Então, nós temos aí esses dois tipos de utilização, ok? Quando substitui é o sentido de motivo, razão pela qual, ou quando o porquê ele vem finalizando uma frase interrogativa, ok? Tranquilo, não é? E nós temos o último porquê, que é o porquê junto com acento, ele vai ser utilizado quando? Quando não apenas o sentido, mas é usado em lugar de um desses substantivos. Olhem aí. Ou seja, quando ela vai ser uma palavra assubstantivada. Vai substituir a palavra motivo, causa, certo? Ou seja, geralmente, esse porquê junto com acento, ele vai ser antecedido de um artigo o, ok? Se vocês prestaram atenção, nós vamos ter aqui nos exemplos, não é? Lembram, não é? Que um substantivo geralmente vem antecedido de um artigo, não é? Esse porquê junto com acento, ele é um termo assubstantivado, ou seja, um substantivo. Então, sempre, sempre, sempre vai substituir uma palavra de valor substantivo e vai ser antecedida do artigo o, como a gente pode perceber aqui, não é, ó, nas nossas, nos nossos exemplos, ó. Não entendo o porquê da sua revolta. Olhem aqui. Porquê junto com acento. Por quê? Porque ele é um substantivo. Olhem aqui o artigozinho, ó. E esse porquê pode ser substituído por essa palavrinha aqui, não é, ó, motivo, certo? Então, nós temos aí todos os indícios de que esse porquê aí é um substantivo e por isso deve ser escrito junto e com acento. Olhem a outra, o outro exemplo. A mãe deixou de fazer o almoço e não explicou o porquê, ou seja, não explicou o motivo, não é? Nós temos aqui mais uma vez o porquê junto com acento antecedido do artigo o, aí nós temos a certeza que ele é um substantivo. E todo porquê que substitui a palavra motivo e é um substantivo, ele é escrito junto e com acento. Fácil, não é? Muito fácil. E aqui nós temos agora um textinho, bem simples, uma tirinha, certo? E olhem aí o que é que nós vamos ter nessa tirinha. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? Ou porque eu não sei. Aí, se vocês precharem atenção, nós vamos ter todas as utilizações dos porquês, não é? Nós começamos aqui, ó. Por que separado sem acento? Por que junto sem acento? Por que separado com acento? Por que junto com acento, certo? Então, aqui nós vamos ter todas as utilizações dos porquês. Isto mostra a vocês que esses porquês, eles são utilizados realmente na prática, no ato da escrita. Infelizmente, muitas das pessoas que produzem o texto não sabem colocar de maneira adequada e acabam utilizando só um. Mas nós temos que entender a utilização dos porquês. Olhem aí. Por que separado sem acento? Que é esse primeiro. Geralmente antecede frases interrogativas, não é? Por que junto sem acento? Geralmente dá a ideia de explicação. Está no meio da frase e vai dar uma explicação sobre algo que foi anteriormente dito. Por que separado com acento? Geralmente finaliza uma frase interrogativa. E o por que junto com acento pode substituir a palavra motivo e é um substantivo, pois geralmente é antecedida por um artigo. É fácil, não é? Muito fácil. Eu tenho certeza que vocês conseguiram entender. E agora nós vamos para o nosso exercício, onde vocês vão completar estas lacunas com porquê, porquê, porquê e porquê. Certo? Com os quatro tipos de porquê que nós temos na língua portuguesa. Muito simples, não é? Com certeza. Olhem aí. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui. Por que motivo você não atendeu o celular? Se nós temos o início de uma pergunta, o início de uma frase interrogativa, nós utilizamos qual tipo de porquê? Nós vamos utilizar esse porquê aqui. Não é o porquê separado sem acento, não é? Então vocês colocam ele aqui. As obras foram realizadas porque houve reclamações dos moradores. Então esse porquê aqui, ele já vai ser uma explicação, não é? Ele já vai iniciar uma explicação. Então nós vamos ter o porquê junto, sem acento, ok? Olhem isso daqui. Qual o porquê dessa atitude? Como vocês percebem, nós vamos ter o artigo O aqui, não é? Então aqui nós vamos colocar o porquê junto com acento. Porque vai necessitar ali de um substantivo. E vocês vão fazer toda essa questão assim, só analisando qual porquê se encaixa na frase e colocando-os de maneira adequada. Fácil, não é? Muito fácil. Vamos passar para as próximas questões. Olhem aí. O textinho que nós já estudamos, não é? Nas lâminas anteriores. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê, eu não sei. Aí nós vamos primeiro para essa questãozinha aqui, não é? Que é a segunda. Esse texto é um ou uma tirinha cartum, charge e ht. Olhem aí. Pelas características, nós percebemos que esse texto é uma tirinha, não é? Aí vamos lá. O uso dos porquês no texto acima estão corretos? Justifique o uso de cada um deles. Como eu já falei lá no slide anterior, eles estão sim todos corretos. Não é? O primeiro porquê. Porque inicia uma frase interrogativa. O segundo porquê vai dar a ideia de explicação. O terceiro porquê finaliza uma frase interrogativa. E o quarto porquê é um substantivo, não é? Então, todas as utilizações estão corretas. Você utiliza os porquês de maneira adequada no seu dia a dia? Caso não, como escreve-os? Geralmente, a gente faz só o pq, não é? Mas essa resposta aí, ela é pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.